A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Como todos esses eventos presta? F***ing A! E todos sabemos o que é para, sabemos o que significa Eu não vou chutar, chutar, chutar E chutar Esse é um pequeno chamado BURNING F***ING ROCKSTARES BURNING F*** Shhh, listen, listen. Can you hear them crying? Can you hear them crying? Crying because their mummy's gone. And they've got no PlayStation. Oh, fuck. Like the Foo Fighters. Crying because they've got no decent studio. Fuck off! I can still fucking hear them crying Still hear them crying My heart fucking bleeds Fuckin' A 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Não! 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 No f***ing way! O que é isso? 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 E-E-L-DI-D Или uma exaação? Obrigado, obrigado! Muito obrigado! Obrigado, 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 obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado!